Ela foi exposta a uma substância que a transformou em muito mais do que uma simples humana. Eu não sinto dor, medo, desejo. É como se tudo que nos pais humanos estivesse sumindo. É o surgimento de uma nova heroína ou de uma ameaça a ser detida. Lucy, hoje, depois do Fantástico. Chegou a hora. Em Domingo Maior.